Gustavo Lima estava completando 35 anos e escolheu Super Yacht de luxo para comemorar o aniversário ao lado de Andressa Soita na Grécia vamos conferir mas antes se você não está inscrito no canal se inscreve deixe seu like que é muito importante vamos acompanhar um beijo fique com Deus e até a próxima e eu que vim cantar parabéns para o bebê para ele parabéns para você dessa data querida muita felicidade muitos anos de vida parabéns bebê Muitos anos de vida parabéns para você nessa data querida muita felicidade muitos anos de vida Viva o bebê Viva o bebê Que pancada Que pressão hein Que pancada Olha aí bicho Uhul Uhul Arrebentou hein Tchau, tchau